Campeonato catarinense, Criciúma e Joinville. No início do segundo tempo, Gelásio lança. Índio dá um toque com classe. 1 a 0 Criciúma. Mais Criciúma na frente. Acompanhe. O zagueiro Jairo Santos atrasa. E o goleiro Sílvio deixa a bola passar. Que coisa! 2 a 0 Criciúma. E olha que ele ainda pede desculpas à galera. No finzinho do jogo, boa trama do ataque do Criciúma. Vamos acompanhar. Betinho faz o último gol do jogo. Começa aí. Final Criciúma 3, Joinville 0. Acompanhe. O gol de Betinho.